Tá então, desmontado de novo. E aí, foi o camping. Bom de dormir, passou pouco caminhão durante a madrugada de dia, mas... Agora é desmontar, ir ali pra beira da estrada, esperar alguém chegar. Tem bastante aquelas caminhonetes aqui. Que dão apoio aqui pra linha de petróleo. O jeito talvez é pedir pra eles... Ah, o cara vai andar 20km, põe na caminhonete, leva 20km, desce, pega outra e vai indo pra frente, vai indo pra frente. Porque alguém direto daqui até Fairbanks, acho que vai ser meio difícil. Mas tem bastante trânsito de caminhonete. Só que as caminhonetes não pararam nenhuma vez pra tentar ver se eu precisava de ajuda nos outros pneus furados. Caminhão é possível, só que... Dessa altura aqui pra levantar a moto. E em dois... É quase impossível. Bom, é impossível. Sei lá, vamos ver o que vai dar. Tô duas horas esperando aqui já. E as caminhonetes que eu parei tinham coisa em cima que não dava pra me levar, os caminhões são muito altos. Aí eu tava pensando uma coisa aqui. Eu tô a 36 milhas de Dead Horse. Isso dá uns 50 e alguns quilômetros. Eu posso tentar voltar lá. E esse pneu aqui é pra uso sem câmara. Ele ainda tem borracha pra chegar até Fairbanks e até mais longe aí. Ele não teve nenhum furo. Os problemas que tiveram parece que eram da câmara. E se tiver um furo, eu ainda posso arrumar ele lá. E aí eu só tenho que achar uma oficina lá. Que possa me emprestar uma furadeira ou fazer um furo ali. Pra eu pôr um bico nesse aro. E tentar usar ele sem câmara. Aí talvez eu consiga resolver o meu problema. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Se a moto não desmontar nesse 56 quilômetros de volta. Que ontem só com 16 quilômetros. Tava trepidando bastante. Bom. Vamos torcer pra que não dê uma cagada maior. Mas é o que eu tenho. Porque. Se pensar que um carro que consome 10 quilômetros por litro. E eu acho que essas caminhonetes consomem mais do que isso. Pra alguém me levar até Fairbanks. E depois ele voltar. Ele vai gastar. Tava fazendo as contas aí. 200 dólares. 800 reais. É. É muito caro. Teria que ser alguém que tá indo pra lá já. Aí ajudar com a gasolina aí. Talvez eu ia gastar daí. Sei lá. Fácil. 100 dólares. Mas se eu conseguir fazer isso aqui. Se a moto não quebrar no caminho até lá. Aí talvez consiga voltar. Porque daí eu tenho macarrão. Eu posso comprar mais uns remendos ali. Pra remendar por dentro. Caso o furo seja muito grande. Que precise de um remendo por dentro. É isso que eu vou fazer. Vamos sofrer mais um pouquinho então. Lá pra. Pra pro dobei. Agora com o pneu vazio. Esses aqui já são bisões diferentes daqueles que tem lá no Canadá. Parecem aqueles da era do gelo. Olha como são rebaixados. Cheio de pelo. Também pra viver aqui no inverno né. Bonitos esses aí. Mais bonito que os outros. Quem tá na TV. Certamente tá vendo legal aí. Quem não tá. Se quiser ver legal. Acha uma smart aí e assiste lá. Então eu estou aqui de novo. Vim aqui. Comprei mais uns remendos. Já que tá barato. Comprei o bico. Eu tinha um. Mas era de borracha. E esse aqui é melhor. Aí o bico era 3 dólares e pouco. Isso aqui era 2 dólares e pouco. Eu dei uma nota de 20 dólares pro cara. Ele me devolveu 17. Mais umas moedas. Ele tava cobrando só isso aqui. Tentei de toda maneira explicar pra ele. Que ele tava me dando o troco errado. Mostrei. Perguntei quanto que é isso. Quanto que é isso. Ah tá. Ia dar quase 6 dólares. Eu falei ó. Te dei 20. Olha só quanto tem aqui. Não. Isso ok. Isso ok. Mas me faltou palavra pra ser um pouco mais honesto. Bom. Tentei várias vezes. Ele não quis. Paciência. Vai faltar pra ele depois. Tá aí então. Desmontada de novo. E olha só que legal. Eu já tava sem pão. O cara me deu. Isso aqui. Mais meio pão. E tô aqui na oficina de uma outra pessoa que se ofereceu pra furar pra mim o ar. Então. Show de bola. Bom. Coisas boas no meio de coisas ruins. Olha só. O mato não é uma boa. Ele virou o chimarrão aí ó. Sumiu. Ficou só as câmaras dentro. Então tá aí ó. Biquinho instalado. O pneu tá aí. O pneu realmente não tinha nenhum furo. E vai ficar legal aí. Aí contar pra vocês como é que foi a história aí da... Do pão e do creme de amendoim. E dessa pessoa que resolveu me ajudar aqui. Fazer o furo e instalar o bico ali. Fui lá comprar aquelas pecinhas que vocês viram lá. Que o cara não quis que eu desse o dinheiro que ele merecia pra ele. Aí. Essa pessoa. Desse carro aqui. Tava lá do lado. Aí eu perguntei onde é que tinha um lugar que eu podia... Achar uma oficina ou alguma coisa pra fazer o furo ali. Aí ele se ofereceu. Pra vir aqui fazer na oficina que ele trabalha. Saindo da oficina lá. Da loja. Fui ver se tinha pão na loja de cima. E não tinha. Tinha uma pessoa do lado. Que ouviu perguntando se tinha pão. Perguntando... Ela falou que não. Perguntei se tinha outro lugar com pão aí. Aí ela falou que talvez numa outra loja lá. Coisa e tal. Aí enquanto eu tava me arrumando lá na moto. Essa pessoa. Que é um policial daqui. Apareceu lá. Com meio pão de forma. E uma... Um creme de amendoim. Até parece que ele tá adivinhando que eu gosto disso. E salvou meu dia. Porque... Eu só tenho mais três latinhas ali de... De comida. O que teoricamente dá pra um dia e meio. E eu tenho pelo menos mais dois. Pra voltar agora até Fairbanks. Então eu já ia racionar uma latinha por dia aí. Até chegar lá. Ou sei lá. Com o pneu furado. Acho que não ia chegar. Já ia morrer de fome. Mas tá. Deu tudo certo. Isso que importa. Agora. São... Cinco e meia da tarde. Bom. Três e meia né. Meu relógio tá aqui duas horas adiantado. Então até as seis. Dá pra rodar bastante. E depois. Que escurecer. Ah não vai escurecer. Então eu vou rodar até a meia noite mais ou menos. Das três. Das vinte e quatro. Dá pra rodar. Dá pra chegar em cold foot hoje. Vamos ver se eu consigo. Se o pneu permite. Que o da frente até hoje nunca furou. Dezenove mil e quinhentos quilômetros. Traseiro. Tem bastante borracha. Daqui pra lá tem cold foot. É tudo estrada de chão. Espero que não tenha nenhum prego. Nada assim. Pra me deixar na mão de novo. Mas eu ainda tenho os macarrões. E bom. Tem a bombinha né. Só não posso deixar descolar o ar. Tem a bombinha né. Tá aqui um pão bom. Esse pão aqui é da hora. Aí é. Manteiga de. Creme de amendoim que o cara lá me deu. Parei aqui porque acabou a gasolina. Aí antes de abastecer. Comer. E voltar pra estrada. Olha só o tamanho. E mais esses dois caminhão aí pra empurrar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Então vou montar minha barraca aqui do lado da moto E foram hoje Quatrocentos Cinquenta quilômetros Bom, agora E o pneu está cheio ainda Amanhã só abastecer O posto é ali E tentar chegar em Fairbanks E aí E aí E aí E aí E aí Amém.